Aonde vocês estão indo? Aquilo é o Johnny Quê? Meu Deus, eles vão precisar de ajuda Apenas ouvir um monte de bem Quero ver agora com o pai Seus trainers são ridicos Oh, vai deixar? Faz melhor então Ok Brincadeira, para, para Aproveita que agora ele der tem a cabeça Vamos atacar, vamos atacar O quê? Está saindo a cabeça de um ombro, o quê? Está olhando os grimpos em cabeça? O que é isso? Ele não precisa de cabeça para funcionar Eu nunca vi isso na minha vida É como se cada cabeça Tivesse vida própria Alguém está filmando isso? Me sinto, me sinto Não posso ir, vamos Deve lhe dar um cuidado parasita Ele vai te possuir Que tecnologia é essa? Eu me entendi, você espera à toa Eu quase morri do coração Ajuda aqui, esse cara só vai para a toa Se ele nasce um mordeiro O que é isso? Ok, isso está engraçado Caraca, eu sou patético Atrás Eu não vou abrir para trás Por que não? Meu Deus Você merece palmas Não consigo apaldir agora Mas é verdade Não adianta, ele nunca responde elogios Que susto Eu falo, Pedro Eu preciso de você Me ajuda a entrar lá dentro Eu vi o pessoal entrando Eles precisam da nossa ajuda Você não vai querer entrar Como assim? Claro que eu vou Assista com seus próprios Não esconde a verdade Ai, ai, ai Ai, você pede, grandão Pode acabar com eles Não vão contar nada Sim, senhor Para cá Eu tenho uma filha O Johnny também tinha Vamos avançar Símbolo ridículo Quem pensou que são? Não estou entendendo nada Cara, tira a mão daí Observe Caramba, parabéns Desumilde O portão está abrindo Vamos em frente Estamos apenas trabalhando Calma Ah, estou sem paciência Para papo de privado Calma, por favor Esses provavelmente Não são da raça guerreira De privados Estão apenas trabalhando Não estou nem aí Mais fácil para a gente Eu já não falei Para a gente andar juntos Você está abrindo o portão E a gente nem chegou aí Agora chegaram Não foi coisa boa por aí O que é aquilo lá? O que é eu não sei Mas, Sérgio Prepare os lançamísseis A gente vai precisar Venham, vamos em frente Não é hora de esperar Chefe, eu vi alguma coisa Cira o corredor Parece que é aqui Onde fabricam e equipam Os cabeças Vem devagar Ei, chefe Vamos atacar Ainda não Ah, queria usar os mísseis Tem algo errado Estão detectando nosso sistema De gravação Como assim? Não faz sentido Sérgio, prepare os mísseis Estão no jeito Estão em casa Vem Se preparem Sejam bem-vindos ao nosso lar Sérgio, agora Foco nele Corre, fecha a porta Fechando Corre, corre De onde vamos, chefe Sérgio Toma Pera, se você está bem Não foi nada Vamos em frente Vira a direita A direita Mas o que é isso? Foi, Sérgio Ele está vindo Sérgio Sobrou um espacinho Foco neles Bom trabalho, Sérgio Esses mísseis os salvaram Vocês estão bem? O Sérgio O que? Sérgio Calma, a gente vai te ajudar Calma, calma, cara Está tudo bem Eu cumpri minha missão Fique com isso Foi uma honra tirar com vocês Homens igual ao Sérgio Igual ao Johnny Fazem com que Seja obrigatório a nossa vitória E é isso que a gente vai fazer A gente vai vencer Custe o que custar Vamos em frente